Patrick de Lima Batista, vulgo PK, foi preso na quinta-feira suspeito de envolvimento na morte do cantor sertanejo Igor Moreira, executado com disparos de arma de fogo no bairro Colônia Antônia Leixo, zona norte de Manaus. A vítima foi morta por engano e, segundo a polícia, o alvo seria um homem conhecido pelo vulgo Loirinho. O Ala Lourenço Ferreira, vulgo BH, e Gabriel Mendes Ferreira, vulgo Dedinho, já foram presos suspeitos de participar do crime. Jânio Pacheco de Salles, vulgo Pica Pau, segue sendo procurado e é considerado mandante da execução.